Olá, com a chegada desse fenômeno da internet, agora os salões da sua cidade vai começar a perder clientes e agora pra frente você mesmo faz a sua progressiva, vai na sua casa na hora do seu banho eu tô falando é do Hydra Liso, o queridinho do momento esse produto que ele promete alisar o seu cabelo na hora que você tá tomando um banho serve para homens e para mulheres, pra você dar uma quebrada nas ondas do seu fio e deixar ele liso você vai usar essa progressiva aqui na hora do seu banho é muito prático, muito diferente de você sair da sua casa, ir pro salão, agendar uma progressiva ficar lá horas e horas e além de tudo gastar horrores com esse produto você faz isso no conforto da sua casa ideal pra quem é mãe, que tem filho em casa, que tá sem tempo pra ir lá no salão fazer aquela progressiva nada de formal, nada de agredir o cabelo compatível com qualquer química que você tenha utilizado inclusive loiras né, pode utilizar quem tem o cabelo liso assim como o meu também pode utilizar pra você que quer deixar os fios bem lisinhos também pode utilizar essa embalagem é de 200 ml dependendo do tamanho do seu cabelo para um cabelo aí abaixo do ombro você pode utilizar três vezes então ou seja, você vai fazer uma progressiva hoje daqui quase dois meses, um mês e meio, dois meses assim que você notar as ondulações voltando você repassa o produto e logo adiante mais dois meses notando a aparência das ondulações de novo você repassa o produto é prático, ele vem com o manual indicando para cada tipo de cabelo o tempo que você tem que utilizar o produto desde os fios retos até os fios crespos então ele funciona para todos os tipos de cabelo como que funciona a ativação do produto você vai tomar o banho, lavar seu cabelo bem lavadinho com shampoo, tirar todas as impurezas do cabelo você aperta a toalha nele para ele ficar o mais sequinho possível e depois você aplica o produto permanece o tempo indicado para o seu tipo de cabelo e logo depois você enxágua sem passar mais produto só enxágua o produto com água em seguida a ativação dele vai ser com o calor da chapinha ou do secador aí você vai lá, passa o secador no cabelo aquele calor vai fazer com que os fios fiquem retos e a mesma coisa com a chapinha então a ativação desse produto está no calor da chapinha ou do secador depois é só alegria, ele também dá brilho e maciez como vocês podem ver ele é sem formol o efeito é instantâneo, durante o banho você passa o produto, sai do banho, seca o cabelo você já está com o cabelo liso como você gostaria é ótimo gente, para quando você tem um encontro ou você quer dar aquela ajeitadinha no cabelo para passear, uma festa, uma viagem como você faz? você vai, lava o seu cabelo, faz a progressiva na sua casa e já sai com o cabelo brilhando, revitalizado e além de tudo, os fios bem lisos ele é espetacular o efeito resultados totalmente expressivos principalmente em cabelos crescos que são mais difíceis de ficar liso com esse produto aqui, você não vai ter erro e além de economizar tempo e dinheiro esse embalagem você vai pagar na média de 147 reais esse produto que eu não sei, mas eu acho que não encontra em farmácia então eu vou deixar o site dele aqui, que é o site que eu comprei chegou certinho para mim, né? é o prazo dos correios e chegou direitinho para mim já fiz a primeira utilização gostei do resultado, deu brilho, maciez o meu cabelo já é liso mas mesmo assim ele deixou aqueles fios impecáveis então eu gostei muito para você ter essa experiência eu vou deixar o endereço da loja, do site você clica, esse aqui foi o que eu comprei que chegou certinho para mim o que passa no seu cabelo aí você vai gostar muito economiza tempo, dinheiro e além de tudo, não prejudique em nada o seu cabelo então eu vou deixar o seu cabelo aí você vai fazer então eu vou deixar o meu cabelo aí você vai fazer